Mais um no SPOT TV. Olha o Tubarão chegando, a bola sobrou, pintou o chute! GOOOOOOOL! Do Tubarão! Maico! A bola sobrou pra ele, ele mandou de primeira, chute forte! O Ale Falcone tentou fazer a defesa, mas não teve jeito, essa bola entrou! Abre o placar do Tubarão, Maico, um Tubarão, zero Moarama! Pegou o Ale Falcone no contrapé, olha como ele está caindo para o lado direito, né? A barreira, apenas o Passamani, protegendo, pintou o chute, direto! GOOOOOOOL! Do Moarama! Gol de falta, bonito, bonito, bonito! O Augusto rolou, e pintou a bomba do Batista, por outro ângulo pra você! Henrique Nem viu a cor da bola, empata o jogo, o Moarama, um Tubarão, um Moarama, Batista! E o Passa e na esquerda! Menos de três minutos para terminar no segundo tempo de jogo! Aí a briga pela bola, o chute! GOOOOOOOL! Do Tubarão, Maico! Saiu da marcação, soltou o pé direito, uma bomba! Para fazer o segundo gol da equipe do Tubarão, ó, três para cima dele! Saiu de dois, fez o chute quando o terceiro chegou, que belo gol do Maico! E aí, o chute? E aí, o chute? E aí, o chute?